Tanta joia, vamos começar, gente. A doutora Priscila se esplanou com bastante clareza e num tempo bem importante, então eu vou ser sucinto, vou só comentar o trabalho ali da UPA, da estatística, tá? Se a Renata quiser saber mais alguma coisa, eu tô à disposição, tá, Renata? Pode perguntar, que eu até me sinto melhor respondendo a pergunta do que esplanando diretamente, tá? Bem, gente, na verdade, surgiu, essa ideia surgiu de fazer estatística pela situação que é impossível um país como o Brasil, do tamanho do Brasil, com tantas universidades, com tantas instituições de ensino, não ter um trabalho estatístico, um trabalho randomizado mesmo, de pacientes leves, que é o que todo mundo tem essa dúvida, entre aspas, né? Nós não temos mais, mas tanta gente que é contra esse uso da cloroquina e do tratamento precoce, será que o Brasil, uma extensão territorial, com tanta instituição de ensino, não poderia ter feito trabalho randomizado desde o começo da epidemia? Com tantos casos que houve no Brasil já, nós temos já hoje 90 mil mortes, já passaram os 88, 90 mil mortes, nós temos 2 milhões e 500 mil casos, quer dizer, caso não faltava para fazer o estudo, vocês andam de convir comigo. Então, será que não era difícil de ter feito um trabalho randomizado em abril ou maio? Isso eu faço uma crítica até aos nossos colegas do Ministério da Saúde, isso poderia ter sido partido de lá, podia ter partido de tantos lugares, nós estamos patinando nessa situação e vem um trabalho com paciente internado, né? Existe um trabalho do Coalizão 5, que tem alguma chance de dar certo, são pacientes que até sétimo dia, pacientes de risco até sétimo dia, é a chance de dar certo do Coalizão 5. Mas eu não sei que pé está o trabalho, eu não ouço falar do trabalho, eu sabia que o Coalizão 1 ia sair antes, ia ser um prato cheio para a imprensa negativista negar o poder da droga, né? De qualquer forma, essa vontade de mostrar alguma coisa em números, me partiu essa ideia, eu comecei a fazer estatística, infelizmente só em 1 do 7, porque foi a primeira vez que teve a droga disponível, a medicação disponível na rede pública. Então, em 1 do 7 foi quando chegou a primeira cloroquina na UPA, nunca houve cloroquina antes na UPA. Eu prescrevia desde março, e alguns colegas também prescreviam desde março, só que a gente não tinha aquela certeza que o paciente ia ter o acesso à droga, né? Então, muitos pacientes eu pedi para retornar, para mim ver como é que eles estavam, e ver se tinham conseguido a droga. Alguns conseguiam, e eu via a situação, e alguns realmente não conseguiam ter comprado pela deficiência de acesso. Então, em 1 do 7 eu comecei a fazer estatística, houve uma certa interrupção, porque faltou a droga, depois a droga ficou a maior parte do tempo até hoje, em 29 do 7, por medicação doada, né? Então, você vê a dificuldade que a gente tem para a população adquirir o tratamento precoce. A gente teve muitos desses dias que foi só com cloroquina doada. A gente teve vermicitina em alguns momentos, a gente já está 11 dias sem vermicitina, a gente nunca teve zinco, só teve um zinco doado também no nosso grupo. Então, a questão é assim, hidroxicloroquina ou cloroquina mais azistromicina, certo? Foi o tratamento de 1 do 7 até hoje, na UPA. Fechando o mês, nós vamos fechar com 640 tratamentos. Mas até 15 do 7, eu fiz a estatística hoje, porque até 15 do 7, hoje o paciente está, a priori, está curado, né? Já passaram 14 dias do início do tratamento dele, e desses 278 tratamentos, veja bem, com apenas 5 internações, o índice de internação é 1,8, a taxa de internação, certo? Londrina, hoje, para vocês terem uma ideia, tem 52 pacientes internados, com 296 casos ativos, ou seja, um índice de internação de 17,5%. E a taxa de internação nesses 278 pacientes tratados foi de 1,8. 1,8 para 17,5, ou seja, 10 vezes, certo? Essas 5 internações, 4 pacientes já estão em casa, e o único paciente que está internado, ele participou do nosso vídeo, o filho dele me ligou durante a live 3 vezes, e aí, numa vez, eu tive que atender, porque eu achei que tivesse acontecido alguma coisa. Era só para comunicar que ele já está no quarto. Então, a gente vai ter zero óbito nesses 278 pacientes tratados nos primeiros 15 dias. Eu fiz alguns perfis, né? A gente vai, vou ter uma ideia melhor no meio de agosto, quando fechar o mês de julho, mas 22% dos pacientes têm mais de 50 anos. Você vê que não são pacientes tão jovens assim, né? Eu vou fazer a taxa de 60 anos também, que fica em torno de 12%. E eu acho que a maior... O Dr. Zebalos fala em algumas lives, encontra resultado no argumento, né? E o resultado, gente, só falar é pouco. A gente tem que demonstrar através de número. Essa foi a ideia, né? Vamos tentar demonstrar através de número. Se não é com trabalho randomizado, porque eu não tenho condição de fazer, é com uma estatística séria. Uma estatística séria, mostrando quem foi internado, quem não foi, isso pode mudar a cabeça de um colega que está do meu lado. Ele começa a perceber que o paciente dele, que ele passou Tamiflu e azitromicina, o paciente dele volta, mas o meu ele sabe que não volta. Eu tenho 640 para mostrar para ele que não volta. Então, a gente tem que começar a fazer isso. Quem trata tem que começar a fazer isso. Já vieram me falar que é antiético isso aqui? E, sinceramente, gente, eu não vejo nada de antiético nisso aqui. Estou disposto a receber crítica, porque, natural, da pessoa que se expõe publicamente, receber crítica é uma coisa que, hoje em dia, no Brasil, é a coisa mais comum que existe, né? Só que a gente está aí para vencer junto, para lutar junto, e o que tinha para falar é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.